A Viradora Encanta 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 Uma forte aliança, de destino e devoção Exocivo, possessão, ventania, incenação O ventiçaria, o rio A serra de Deus, dimensionar você Com dois paranormais, o pátrio meu alheio Nas palavras divinas Com três almas peregrinas Seu primeiro livro escreveu Dos preconceitos sociais as protegeu Cada vez mais elevada a onda A aclamada a santidade popular Um de novo então encerra a profecia Que rosa se casa com Dom Sebastião O céu, turbilhão e euforia O seu beijo, o seu batuque e louvação Repete sua comunicação A virador é encantar A imagem da santa é luz Está certo, está certo Explode de alegria o nosso canto É tanto o amor que nos conduz A virador é encantar A imagem da santa é luz Explode de alegria o nosso canto É tanto o amor que nos conduz Virador, você é comunidade, hein? Virador Amém.